Música Música É muito difícil às vezes dosear com esta coisa das redes sociais, pelo menos da minha parte, não quero contribuir para a angústia, para o medo, para essa falta de esperança e falta de alegria que existe no mundo, não é? E eu assumo completamente, se podemos conversar à vontade sobre as minhas angústias, assumo a minha vida, não é só alegria, não estou na Lala Alândia, não sou uma pessoa que vive noutro mundo e que está na boa e tenho imensas dificuldades para gerir no dia a dia a todos os níveis. Eu não perco muito tempo, honestamente, no Instagram, vou fazendo, vou partilhando, claro que vou vendo, mas não é uma coisa que eu perca muito tempo e tento dosear o meu tempo para não dar por mim e já estar ali há não sei quanto tempo, porque eu tenho filhos, tenho trabalho, tenho realmente muitas coisas que eu gostava de dedicar-me mais tempo, portanto não vou estar a gastar o meu tempo num sítio que eu não acho que seja muito produtivo, adoro, acho que tem ótimas, é muito positivo de várias formas, mas tento dosear o meu tempo entre as várias coisas da minha vida.